Eu vou usar o fio verde bebê, o verde água e o fio branco para a confecção da regata. E a agulha é 1.75 milímetros, não dá para ver, mas é 1.75. E uma régua escolar. Você pode usar as réguas mais largas, do tamanho de sua preferência e também as cores. O vídeo vai ter alguns barulhos, porque não para os barulhos na rua, mas eu espero que você entenda as minhas explicações. Então vamos lá dar início ao vídeo. Esse tamanho é o tamanho P, mas também veste o médio que estica. Vamos iniciar a peça. Fazendo 252 correntes. Terminei as minhas 252 correntinhas. Agora você vai pegar a outra pontinha, o início das correntinhas e no primeiro pontinho, na primeira correntinha, você vai fazer um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Faço 3 correntinhas para subir e mais 2 de separação. Então, a laçada e conte 2 correntinhas, na terceira, um ponto alto. Novamente, 2 correntinhas, a laçada, você pula 2 correntes, na terceira, um ponto alto. Você vai fazer essa repetição e totalizar os quadradinhos, 86 quadradinhos desse aqui, por toda a volta. Essas correntinhas. Então, meninas, eu fiz duas correntinhas. Na terceira, na terceira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo para finalizar os quadradinhos. Agora a gente vai fazer essa parte. E a gente vai começar de baixo, né? Vou fazer essa parte aqui, ó. Com a régua. Com a régua. Você vai puxar o fio. Introduzir a régua aqui. Aí você puxa para apertar um pouquinho. Não deixe muito apertado. Você tem que deixar folgadinho para que a linha deslize na régua, entendeu? Daí, cada pontinha da corrente, essa perninha aqui, ó. A argolinha da corrente. Você introduz a agulha. Vou mostrar aqui de perto. E puxa aqui, ó. Quando for fazendo, vou... Dei uma laçada. Puxa. Coloca na régua. Aí você vai afastando, entendeu? Novamente. Uma correntinha próxima. Gente, isso, esse processo, essa execução, demora muito, mas vale a pena. O resultado é muito lindo, essa regata. Você vai fazer isso por toda a volta. Por toda a volta dos quadradinhos. E vai chegar... Você vai afastando. E vai chegar um momento que não vai dar para... Para... Dar a volta em tudo. Aí você vai puxar todinho o trabalho, quando estiver todo. Você faça o limite até aqui. Até a régua toda passar. Aí você puxa. E deixa todo o trabalho atrás. Passei vários pontinhos aqui pela régua. Pode ir aqui no finalzinho da régua e puxar os pontos para que eles fiquem soltinhos. Com cuidado que eles não desmancham. Vamos fazer aqui soltinhos. Você vai puxando. E depois continuando. Continuando normalmente. Até fazer todas as... As correntinhas. Passar por todos os... Os pontos. Todos os pontinhos da carreira anterior. Até chegar aqui. Então, vamos lá. Daí você vai contar. Aqui é o primeiro. Segundo. Sopero. Quatro. Em cada quatro... É fios desse que eu puxei da régua. Você faça ponto baixíssimo. Quatro pontos baixíssimos. Um. Dois. Três. Quatro. Novamente. Novamente. Um. Ó, de quatro em quatro. De quatro. Um, dois, três, quatro. Você abre ele assim. E dentro faz quatro pontos baixos. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Novamente. Um. Dois. Três. Quatro. E vai se formando... Um ponto. Aqui é o finalzinho da blusa. Da regata. Às vezes, no final, fica de três... Ou... Cinco. Mesmo assim, você... Pega todos juntos e passa o ponto baixo. Você passa dessa maneira por toda a volta... Do trabalho. Terminei aqui. Agora, você... No primeiro pontinho do início... Primeiro ponto baixo do início... Você vai finalizar com um ponto baixíssimo. Pronto. Depois, você vai começar aqui, novamente... Com a régua. Só que usando outra cor. Ou, caso você queira fazer a mesma cor... Você que decide aí nas cores. Pra ela ficar assim, ó. Vamos começar aqui, nessa parte. Vejam só. Você vai... Puxar, novamente, todos os pontinhos... Sem pular nenhuma... Nenhuma correntinha. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai usar a outra linha. Eu tô usando a linha que é a minha. Eu tô usando o fio duplo. Agora, você vai introduzir a agulha na primeira argolinha. Puxar. Você puxa. Que dê pra ultrapassar a régua. E aí, você vai fazer, novamente, todo aquele processo. Na primeira argolinha. Introduz a agulha. Dá uma laçada. Puxa. E coloca na régua. Isso, você vai fazer por toda a falta... Do trabalho. Da carreira anterior. Pronto. Finalizei. Passei por todas as correntinhas. Eu vou puxar aqui a régua. E aqui eu faço um ponto baixo. Um ponto baixo para prender. Agora, aqui é o seguinte. Você vai pegar... Vamos aqui. Aqui é um. Dois. Três. Quatro. Pegue os quatro pontos que a gente puxou por a régua. E faça um ponto baixo. Juntei todos os quatro e fico um ponto baixo. Agora, você faça quatro correntinhas. Um. Pegue mais quatro fios. Dois. Três. Quatro. Quatro. E faça novamente um ponto baixo. Quatro correntinhas. Um. Dois. Três. Quatro. Ponto baixo. E você junta quatro pontinhos. E faz um ponto baixo. Você vai seguindo assim por toda a volta. Por todos os pontos. Vai ficando lindo, gente. Então, quando você terminar esse, todo esse processo, como aqui, quatro correntinhas de separação, junta quatro fiozinhos com ponto baixo. Aí, novamente, quatro correntinhas, como eu ensinei. Você deixa ele esperando o próximo passo. Você vai fazer 252 correntes novamente, como no início. E trabalhar 86 quadradinhos. É, fazendo cinco, viu, gente? Fazendo cinco cordãozinhos desses, quadradinhos. Para a gente poder unir depois com os outros trabalhos. Fazer ponto união. Eu vou fazer aqui o meu. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Daqui a pouco eu volto pra vocês.